E olha, o CPI-5, que é o Comando de Policiamento do Interior na região de Rio Preto, tem um novo comandante. Quem responde agora é o Coronel Luiz Henrique de Jacinto Santos. Teve a cerimônia agora há pouco, a Joice Cremonese acompanhou tudo e agora ao vivo tem as informações pra gente. Boa tarde, Joice. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. A cerimônia terminou agora há pouco, né? Contou com a presença de várias autoridades, o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, prefeitos de outras cidades aqui da nossa região, autoridades do Poder Judiciário. E foi uma cerimônia, Casa Grande, marcada pela emoção, né? O Coronel se emocionou bastante durante a cerimônia e contou aí com todas as honrarias, né? Lembrando que o Comando do Interior, o CPI-5, ele compreende 96 cidades aqui da nossa região, né? Que estão sob o comando, então, do Coronel Luiz Henrique Jacinto dos Santos. E nós vamos conversar com ele agora. Boa tarde, Coronel. Primeiramente, parabéns, seja muito bem-vindo, né? E nós gostaríamos de saber nesse primeiro momento, né, Coronel, o que muda com relação a essa mudança? Qual vai ser, então, agora o direcionamento da Polícia Militar aqui na nossa região? Boa tarde. Boa tarde. É importante destacar que os indicadores criminais da cidade de São José do Rio Preto, dos demais 95 municípios da nossa região, estão, podemos falar, sob controle. Obviamente, nós lamentamos sempre qualquer evento de roubo, de homicídio, de que ocorra um evento grave, que ocorra contra qualquer pessoa. Mas os números da região estão muito favoráveis, com tendência de queda. Então, é importante ressaltar isso. O trabalho feito, planejamento elaborado até o momento, está realizado de forma acertada. Então, a nossa ideia é a valorização do nosso policial, a aproximação com os demais órgãos públicos. É importante que as prefeituras também cumpram o seu papel de medidas primárias, de iluminação, de limpeza da cidade, como tenta fazer da melhor forma. Então, mas sempre em parceria, buscando sempre proporcionar maior sensação de segurança à população. Muitas pessoas nas cidades menores aqui da nossa região reclamam com relação ao efetivo reduzido nessas cidades e, muitas vezes, aos finais de semana, elas precisam recorrer a cidades maiores, como, por exemplo, Badibacite e Rio Preto. Há alguma possibilidade de aumentar esse efetivo, concurso público e com relação a essas cidades menores aqui da nossa região? Dois aspectos. Primeiro, o governador de estado já autorizou a abertura de um edital de concurso para mais 5.200 alunos soldados. Então, isso é lógico, vai ser aberto o edital. Em breve, esses alunos se formarão e, obviamente, serão distribuídos em todo o estado. Com relação aos municípios, agora com a criação do BAEP, que é um batalhão de ações especiais, esse batalhão é sediado em São José do Rio Preto, mas ele vai cobrir todas as cidades. Então, ocorrendo algum evento nos finais de semana, ou algum evento que precisa de um apoio de uma viatura, essa viatura do BAEP pode muito bem fazer também esse suporte e aumentar a segurança nas cidades menores. Recentemente, nós vimos aqui em São José do Rio Preto, um galpão que foi desmantelado pela polícia, estava repleto de carros de luxo, armamento, e fica claro que era uma quadrilha especializada que iria atuar na cidade. E o interior tem sido alvo dessas quadrilhas. O senhor pretende desenvolver algum trabalho específico no combate a esse tipo de crime? Isso já é feito. Todos os órgãos policiais, todas as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas Civis Municipais, também com o apoio do Poder Judiciário, Ministério Público, já é feito um acompanhamento dessas ações, e tanto é que houve esse flagrante, né, recolhendo esses armamentos, esses veículos, e obviamente, merece a nossa atenção. Tá ok, comandante, muito obrigada pela entrevista, Deus abençoe o senhor. E é isso, Casa Grande, e a missão com certeza é muito grande, já que nesses 96 municípios, são cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas. Tá certo, Joyce. Obrigado pela participação aqui ao vivo, agradeça também a participação aí do novo comandante do CPI aqui na nossa região, e parabenize também pelo trabalho e dê boas-vindas em nome do nosso SBT.